Fala aí galera do YouTube, beleza? Estamos aqui para mais um vídeo de Dragon Ball. Eu acabei de terminar um, pra falar a verdade. Eu estou aqui com o Rafael Neymar. Fala comigo aí, cara. E aí, tudo bem? É o Gugu que tá aqui com a gente. E sem fala, sabe? Pois é, cara. Meu Deus do céu. Não sei porque você tem que... Fala de boa, cara. Finge que você tá falando com sua mãe. Ah, beleza então. Isso aí, só não me chama de senhora. Tá, tá. Pode me chamar de mestre, senhor, rei. Não, pra quê? Príncipe. Então galera, esse vídeo vai ser pra quê? Vai ser pra testar, porque tinha algumas pessoas que estavam falando aí, eu não esqueço. Eu posso não fazer o vídeo, mas eu não esqueço. É... Falando sobre o Goku e o Vegeta e tal. Então esse vídeo vai ser fazendo um PVP do Goku, Super Saiyajin Deus. E o Vegeta também, Super Saiyajin Deus. Pera aí, não é... Não, pera aí, como é que é? Super Saiyajin Deus, Super Saiyajin. Então vamos lá, cara. O I... O I... O Rafael vai escolher quem? Ah, eu escolhi o Vegeta. Ok, então eu vou de Goku e a nós aí. Duas partidas. Eu vou escolher o Goku aqui, vocês podem estar vendo ele. A gente não mudou nada dele, porque não tem como. O cenário... Vai ser... Vai ser qual, cara? Qual que você quer o cenário? Bom, não sei, né? Torneio de Artes Marciais de novo. Você que sabe? Vamos aleatório. Ok. Vou apetar um monte de vida aqui até sair, cara. Até acabar o tempo. Eu não sei qual que foi, cara. Acabei não. Mas vamos lá, cara. Lembrando que eu ainda tenho que tomar banho, hein? Vixi, eu tô... Deixa eu ver, coração. Quase uma hora, hein? Ah, vou tomar banho agora. Não vou esperar de noite. Vamos lá, galera. Nossa, o Vegeta é muito... Ele é muito... Ele é muito rápido. Ó, carga máxima. Beleza. O que mais que a gente tem? A gente tem o Punho Super Deus, que é aquele que dá um zoom, né? Que a gente já sabe eu vou carregar aqui. Presta, o Budi tá usando. Nele. Não tem nada programado, tá, gente? Se eu perder, perdi. Se ele perder, eu perdi. Eu tô sem vigor, peraí. Pra recuperar aí, porque eu não sei nem por que eu tô sem vigor. Eu acho que ele devia ser só o tempo maior, cara. O tempo de PVP. Verdade. Então... É quanto que eu tenho, três minutos? É... Não, deve ser dois minutos e cinquenta. Por aí. Nossa. Ok, vocês tão vendo aqui a habilidade dele. Ok. Eu vou esperar ele recuperar o vigor pra ter uma luta meio justa, né? Vai, vamos. Ah, que mentira! Que mentira, mano. Eu tinha te pegado. Tinha mesmo, instamina já era. Nossa. Pegou. Acertou ainda. Toma aí também, ó. Opa. Nossa, vai pra todo mundo que o Kamehameha rasinho aí. Ah, e Goku é Kamehameha, cara. Podia inventar o golpe novo, né? Não, cara. Eu ainda tinha afastado. Nossa. Você conseguiu afastar ainda. E isso é um problema. A gente não pode usar esse ataque no MPVP, cara. Esse ataque também não. Então, aqui, ó. Para aí, rapidão. É, galera. Experimenta... É isso. Então, vocês já tão vendo que alguns ataques não são bons em PVPs. Tipo esse daí que eu dei. E final flash? E final flash. Por exemplo, aqui, ó. Ele vai desviar. Eu vou fazer, ele vai desviar, ó. Ó. Quer ver, ó. Isso aqui é bem simples, ó. De desviar, viu? Então, tem que ser ataque como chuva de ataque. Ou qualquer coisa do tipo. Então, vamos lá. A gente na lutinha, né? Na lutinha, cara. Eu adoro fazer isso. Caraca, véi. Essa foi ruim. Nossa, podia ter apertado antes. E eu tô tentando fazer um negócio aqui pra você... Nossa, você voou agora, hein? Nossa, tô fazendo ruim de super Deus, né? Oh, não tô conseguindo fazer, não, cara. Nossa, o que eu fiz agora? Sério, tô tentando dar um ataque aqui, mas não tô conseguindo, não. Não tá pegando direito. Esse ataque não é bom. Nossa, errei o ataque. Oh, não dá, cara. Nossa, desviei. Esse ataque é muito ruim, cara. Não, tipo, não é tão ruim. Tipo, você tem que ter... Tem que ter condolência, né? Pra acertar. Não, cara, o cara tem que ter idiota. Vamos pro próximo, pro próximo round. Vamos carregar, né? Não, peraí, peraí, peraí. Eu não usei aqui pra dar um defeito aqui no... Tipo, o USB tá com um defeito, na verdade. Ah. Só tentei rápido antes que eu termine o tempo. Ok. Deixa eu ver aqui. Nossa, vocês tão indo do Goku é muito alto, né? Hum, isso é verdade, cara. Deixa eu ver. Vamos lá, cara. Vamos lá, então? Vamos lá. Ok. Nossa, o que eu fiz aqui? Não vi, cara. Peraí, deixa eu ver o que é esse. Oh, que é isso? Que da hora. O que eu fiz aqui de novo? Acho que tá muito bom. Olha. Quase, hein? Quase. Velho, e a... A estamina dele é menor que a do Goku, não é? Eu acho que sim. Tipo, a estamina do Goku é melhor que a do Vegeta. Tipo, mas o Ki do Vegeta é melhor que o do Goku, eu acho. É tipo isso. Eu acho que o Vegeta é focado em Ki e o Goku é focado em estamina. Tipo, igual... Ó, o Pig Peng também eu recupei pra PVP, né? Se você... Tipo, se dá um pulinho assim, simples, você desvia. Tem um Flash também. Nossa, esse ataque é tão ruim. Ó, eu te peguei. Eu não te peguei, não. Pegou, pegou. Pegou porque eu fiquei parado. Fiquei tipo, eu fiquei parado, sabe? Fiquei parado, sabe? Mas o bom é que ele carrega, né? Mas tipo, o dano dele não é tão grande. Mesma coisa que o Kamehameha instantâneo. Faz a mesma coisa. Nossa, eu vacilei demais, cara. É igual eu. Nossa, foi mal. Foi mal. Vai, vai, me bate aí. Me bate aí. Vai, eu deixo você me bater. Não, é mais fácil. Eu faço isso. Por mesmo. Não, eu ia fazer uma coisa. Tipo, eu ia clicar no... Como que é mesmo? Eu ia clicar no E. Daí eu acabei apertando no R. Eu ia clicar no... Eu ia tentar te agarrar. Danada, hein? Vendeu o Fire, sabe? Ficou mal. Acabou usando o item. O certo é a gente tirar esse item, né? Quando a gente fazer isso daí, né? Hã? O certo é a gente tirar o item, né? O item aqui do HP, quando a gente for... Ah, é verdade. A aura deles que é daora, né? Nossa, boa, esquivou. Ai, que danada. Nó, mano. Eu tinha feito um combo da hora. Fez mesmo. Eu sei. Acabou o tempo. Pelo menos eu sei se eu vou acertar. Acertei, mano. Nossa, filho. Que filha da mãe você é, hein? Nossa, fez eu perder mesmo. Fica lá. Tchau, tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri